O cara aí solta de mano aí, ó. É não, não. Vou deixar mais ou menos o resto, vai puxar na hora, ó. Ó, mas se bem que deu certinho, vamos puxar já, mano. Não, peraí, será que deu certinho mesmo? Ah, já puxei, velho. Puxa aí, puxa aí. Já era, mano. Puxa aqui agora, ó. Puxa lá. Puxa lá, mano. Acho que vai dar certo. O bagulho tá perfeito, mano. Tá uma margem aí de... É, tem um errinho aqui, ó, tá vendo? Ó, vai dar um errinho de leve, ó. Mas é pouco coisa. Tira essa aqui, ó. Dá uma aqui pra tirar isso aqui, ó. Essa aqui também tem que tirar, ó. Tá errado aqui também, ó. É isso. Então são dois, cadê os três que sobrou? É um errinho. Tem um só. Tá errado, dois, 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 dois. Tá no meu... 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 Ó a folha aí, ó. Ó a folha aí, ó. Ó o que é o guardão? É o que é o guardão? Ó a folha aí... E ó. A ver é o guardão... Ó a sobrinha aí... Tem uma festa à Itália... E as coisas são sãom regras e a imaginação... Ó a ciência aí... É o guardão aí que apoiou. Enfermou com các stronghold. E isso não vai agarrar isso... E aí... Aqui atrás... Tá no quilô, tá ficando usando aqui. Vai soltando o bico devagarzinho! E aí, cara! Pode ir! Solta o bico devagar! Solta o bico devagar! Solta devagar, solta devagar! Pode ir mais, Gordão! É, vamos fazer o caso! Melhor, né? Melhor! Solta o bico! Solta o bico! Pode meter, Gart! Vai lá! Vai, Gordão! Vai, Gordão! Oito metros! Oito metros! Pecânio até aí, oito metros! Tchau! 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 Olha esse boiço! Patr matou com Марco! Faleceu Homenagem Show de bola aí o banhão Aqui mais O nome da minha mãe Saudades, amor eterno Aqui ó, tá colado A banhinha lá Essas coladinhas na união Ela abre Oito metros macóis Lapidado de oito metros Do Jimmy A mãe dele Lena Homenagem Pra descolar ele Tá fudido Deixa você Eu vou tirar mais nada Eu vou tirar Pessoal Vai tomar Vai tomar Acender o painel aí Acabou? Já era Já era Se queimar a lanterna do painel Troca hein Se queimar a lanterna do letreiro A gente põe outro Quem queimar a lanterna vai sair fora Quem queimar a lanterna vai sair fora Tá olhando hein Tá amarrado Vai tomar bagalho Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado Vem, vem! Cadê o nome? Cadê não? Cadê as velas? O quê? Você pegou as velas aqui? Pra dormir, porra! Cadê as velas? Cadê as velas? Não, não, não! Cadê as velas? Cadê as velas, caralho? Vem, dois aqui! Veja, deixa eu morar. Tá feliz, saudade Tá feliz, tá feliz Tá feliz Tá feliz Tem um L ali Tá feliz Tem medo Ali é embu Saudade Ali é embu Cadê o cachorro? É? Olha o sombreado Muito louco Show de bola Parabéns pro céu Aqui é um L Lena Saudades A mãe do Jimmy Que eu filmei agora Oito metros Oito metros Oito metros Tá feliz Ó O que que é mais escada aí Acabou a escada aí ou não tá faltando Tá faltando O que que é mais? Tem uma força aí, não vai nada aí pessoal Pega a vela aí Cadê? Tem mais um aqui Vamo aí pessoal Pega aí ó Não, fez sobrando sim, tá faltando Aí não tem nenhuma linha aqui ó Tá vendo? Calou sua boca, tá vendo? Sobrou mesmo Eles querem Eles querem pegar os caras Eles fizeram E a intenção da polícia Era a chamada em São do Pedro Céu Tem mais um aqui 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 E aí, Gabiru? E aí E aí, velho? Beleza? Ó, agora o bagulho é o seguinte Você arrumou uma foto Lá? Você coleta o cerno Aquela foi pesada Aquela foi pesada É nóis Esse cara começou a ir atividade 6x21 Aí tá o balão Flash não consegue pegar muito longe Mas Deixa o vídeo aí Mesmo assim Vamos dar uma força aí Balão dos colegas aí Show de bola Desde já boa sorte É isso aí, é nóis Partiu, ajudar Pegou Aí ó, vai colocar A bucha aí, uns 7kg mais ou menos de bucha 8m aí, ó 8m aí, ó E aí, Fábio, sobrou esse fardo pra você aí, guerreiro? Ah, 7kg, isso aí perto do... Vai, vai Abaixa a boca dele em casa Os caras colocando aí, ó É, 7kg de bucha aí no 8m, tá bom, hein? 6x21, 6x21, ó Tá tão pesado com o balão Tá encaixando, ó Ajuda aí Peraí que subiu Peraí que ele subiu Peraí, abaixa um pouquinho Peraí que ele subiu Peraí um pouquinho Aí Tá botando o calé ali, mano Nossa Tá ajudando a colocar a boca aí Certo? É, a boca fica leve, cara aí É, mano 7kg, hein? É, cara aí Segura lá na posição assim Mas cena rápida também, ó Já os caras aí, ó Todo mundo ajudando aí Representaram O letreirinho já vai aí Tem o quê? Umas mil lanternas, né? Umas mil lanternas aí 8m, mano Show de bola Parabéns pros caras aí, ó Já tá terminando aí Tá aceso Porra Tempo de colocar a boca aqui Não é não, Fábio? É nóis Macóis É nóis, Macóis Primeiro aqui? Dá um aí Os caras aí, ó Dá um aí O convite aí Dá um enfocado aí Dá um enfocado aí Dá um enfocado aí Ah Faz um pouco de força aqui Deixa eu desligar aqui Ajudar aqui Vai aí, rapa O balão aí, ó Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Ô o Jimmy aí Pra você não O balão aí, ó Homenagem pela mãe dele Show de bola E aí, Jimmy? O balão, parabéns aí, mano Show de bola Obrigado, mano Louco, ajudando aí e tal Aí, fazer o registro Aqui pra nós assistir depois É nóis Homenagem pra sua mãe, né? Homenagem pra minha mãe Isso, parabéns aí Isso, valeu, é nóis Obrigado pelo convite aí, mano Macóis É nóis, Macóis O cara falou que eu ia falar isso Só estragou um cara Só estragou um cara que tá amassado em cara aqui dentro Ah, mas tá mantendo de pé Tá fazendo o trabalho dele, pelo menos Quem que é? Vou ver, vou ver O Jimmy é mó viadão, tá louco Ah, para, velho Aí, rapa Sete quilos de bucha aí, ó E o balão? Oi, Fih O letreiro tá Letreiro, letreiro do painel, né? Tem um Beleza, entendeu? Tem uma surpresa ali no final Não vou falar não Eu ia falar, mas É um letreiro, ó Tem uma surpresinha ali no final Vou levantar e tentar pegar o registro aí É nóis O balãozinho, o filetado aí Oito anos, não é não, Fabio? Porta aqui, ó Vocês vencerem, duas vezes eu falei Mas é nóis, cara Obrigado pelo convite aí Cachorro Esse cara tá Atividade aqui Vai o mão da porra, amor Antigamente aqui era um mosquetão Aqui pra cá, tá Pô, mas tinha um bagulho ali Dá um foca gata aí Dá um foca gata aí Fica a gata aí, já Não, não é só põe foca gata no bagulho Segura aqui, prego Um bojinho simples aí Só pra não ir sem bojo O balão tem oito anos Amor eterno Prena Olha o letreiro aqui, ó Letreiro Mas não baixa, tem um desenho Eu vou pôr no bagulho ali Eu vou pôr no bagulho ali Não, não é só pôr no bagulho ali Tá tudo certo Tá tudo certo? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Tá tudo certo aí? Pera aí Pera pra vir O balão aí, ó. Aí, Jimmy, amor eterno ali, ó. Agora deu pra pegar, hein. Amor eterno. O Jimmy é uma homenagem pra Lena, mãe dele, saudades, cinco anos. Por que não acende a bucha? Olha o peixe. Se não acender a bucha, vamos falar lá. Então, por que não é pra acender? Pode acender, vai. Pode acender agora. Tá fogo, ó. A atividade, é. É, Vico. Que nóis, valeu. Show, show, show. E o tempo tá favorável, tá perfeito. Ó, cadê o durex? Lindo, lindo, lindo. Passa um durex aí, cachorro, ó. Passa um durex aí. Tem pra aí os cara... Aqui, ó. Passa por dentro. Os caras aí conversando comigo, perguntando o que eu achava do tempo aí, né. Pode par que... Os caras brincam comigo aí, que eu gosto de acompanhar o tempo aí pra... Só não sei fazer grande. Pra não perder viagem, né. Trabalho, os caras aí. Os caras vão dar trabalho, não esperar. E hoje é o dia. Aí, ó. Esse aí ele já dá. Sai. Aí, ó. Saudades. E aqui em cima tá escrito aqui, ó. O que é que é que é? Tá que aguenta, viagem. Cisão, ó. Cuidado aí, viu? Quem vai guiar o balão? Não se rola ainda não. Os caras pôndo fogo no balão. Acabou aqui, já. Sem sapaquear aí, fazendo favor. Faleu. Amanhã. O que tá marcado na latinha 35, ó. É o central. É o central. Põe, apõe, apõe as puxa aí. Levanta um pouco mais aí pra ele ficar. Sete quilos de bolcha, mano. Aí, show de bola. Gente, muita gente se ganha com o balão. Calma, calma, calma. Viu? Pode soltar a boca agora. Deixa só dois na boca. Vai lá, boletreiro lá, gente. Cuidado, cuidado. Por favor, velho. Show, é a hora. Nossa, olha os caras. Vou pro letreiro, rapa. Falou. Valeu, é nóis. Show de bola. Mano, dá hora, dá hora. Os colegas aí. Mais antena, cachorro. Nós paramos lá. Vamos ver aqui. Fica pra lá, vamos pra lá, vocês dois. Fica lá, vai lá, Pedro. Pera aí que o pai tá aí já. Cachorro, cachorro. Pera aí, gente. Vira aí, cachorro. Deixa eu tirar o botinho que tá aqui. Vira lá, vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira. Vira lá, vem aqui, ó. É aqui, ó. Cachorro, cachorro, já abre pra lá, pra antena lá. Deixa que eu falo, só vai escutar eu falar, hein, mano. Aí tá saindo aí, ó. Se falar, meu Deus. Fala de bola. Um só fala e já é. Pronto. Tiro o tempo. Viu a estrela, mano. Cachorro, cachorro, cachorro. Pega pra cá, cachorro. Ô, time, pera aí. Ô, time, vem escuta aqui. Escuta eu. Time, para pro final da armação. Vai pra lá, vai pra lá. Não, time, você aqui não. Não vai não. Deixa eu parar. Ô, pessoal. Segura aqui você. Não, moleque ali. Ô, ô. Calma aí, calma aí. Puxa aí. Ô, tiozão. Aí, pega quem que não serve aqui, ó. Ô, super, tiozão. Ô, só segura aqui, ó. Só segura. Só segura aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Show de bola. Sai doito metra aí, ó. Ô, todo mundo na travessa aí, ó. Segura o guia. Segura o guia. Ô, Jimmy. Ô, Jimmy, você aqui, ó. Ô, Jimmy, vem pra cá, Jimmy. Não, cara. Não segura na rede. Não, cara. Não segura na rede. Ô, Jimmy, vem pra lá, Jimmy. Ô, fica parado. Fica parado, cara. Vai, 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 vai. Ó, o balão saindo aí. O balão tá com força, hein. Sete quilos de bucha aí. Segura aqui, ó. Ou não. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Segura um pouco, Sam. Segura um pouco, Sam. Segura um pouco, Sam. Segura um pouco, Sam. Tá saindo aí, ó. Só torce ele assim, ó. Deixa no chão, ó. Aí, ó. Vem alguém aqui, ó. Tá parado. Ó, o letreiro saindo aí, ó. Ó, Jimmy. Escuta, vai pra cá, Jimmy. Tá pedindo o balão pro lado errado. Pera, cara, meu. Ó, o balão saindo aí, ó. Ó, o balão saindo aí, ó. Ó, o letreiro, ó. Tá ali, ó. Ó, o balão, o balão, o balão. Pera, ó. Lena. Ó, o balão, velho, não chega ali. Vá, Jimmy, Amor Eterno, saudades, Lena, mãe dele. O cara tá achando que não sei que sim, porque não dá aula na vida, tá achando que é muleque, hein? Olha o que jogando o cara, mano, aí. Solta o Marau, espera, solta o Marau, espera, solta o Marau. Saiu. Saiu aí, ó. Saiu aí, ó. Que louco, daorinha aí, ó. Letreirinha simples, mas bem feita, hein? Show de bola, parabéns, uma coisa aí. Show, tamo junto, ó. Valeu. Esse cara parceiro aí, ó, parabéns, sucesso, mano. Show de bola aí, o balão se voou. 8 anos, 7, 7, 7, 8 anos, sei lá, uma média de uns 7 anos esse balão guardado, os caras estavam comentando, se eu não me engano. E, hoje foi o dia, eu vou aí, ó. Vai sumir aqui atrás dessas árvores aqui, vou dar um pause e ver se dá. Show. Os caras ali, ó, o fundo ali. Virou, virou pra nós, valeu. Show. Parabéns aí, ó. Show de bola, Macóis. Os caras aí, ó. Show de bola. É nóis, é nóis, tio. É nóis. É nóis. E aí, time, e aí, time. Aê, sucesso. Parabéns, sucesso. Parabéns, sucesso. Parabéns, irmão. Show de bola, é nóis aí. Aê, Vicudo, agradecido aí pela presença de coração. Obrigado, viu, mano. Valeu, meu irmão. Obrigado, irmão. Isso aí é uma lembrança inédita pra mim, irmão. É nóis, obrigado também pelo convite. Olha aí, dá uma força os caras. Cheguei tarde aí. Cheguei tarde hoje aí, aqui. E aí, você ainda deu tempo. E aí, Melio, beleza? É nóis. Mano, é noção aí, tá com os colegas. É barata. Cadê a lanterna? Vamos pegar a lanterna agora. Vamos pegar a lanterna aí pra tu lá. Show de bola. Leitometria, coletreiro de seis por vinte e um. Acho que onze metros de cabresto, que acho que é nove de cabresto e dois de cabresto de boca. Ele é o quê? Vinte e um com onze. Trinta e dois, oito. Quarenta metros ali, ó. De comprimento do bico do balão até o... Oito metros. Vai dar um colapso no maluco. Desculpa aí. É isso aí. Show de bola, mano. Vocês gostam, né? Tem que ajudá-lo. Vai não, vai não. Sei que tá coçando, Fabio. Mas é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.